Música O mercado de Campinas é uma ilha do passado cercada de novidades. O bairro foi tomado de lojas de malha e de joias. Até o próprio mercado teve de se adaptar. Hoje nós não temos mais casa de carne, nós não temos verduras nem legumes, nem frutas, né? Então, agora nós ainda temos a essência das lojas de utensílios domésticos, das panelas. Nós temos as tabacarias que ainda continuam aqui, né? Loja de calçados, certo? Mas mudou muito, muito, muito a essência do mercado. Mas o velho mercado, prestes a completar 70 anos, ainda guarda muito da tradição roceira do interior. Tem bule e xícara esmaltados da casa da vovó. Colher de pau, tacho de cobre, bucha vegetal. E o coador de pano do tempo das famílias muito grandes. Esse aqui é mais usado em restaurantes, lanchonete. Essas empresas que têm quadro de funcionário maior, né? Que aí eles fazem o café da manhã e compram muito esse coador gigante. Música E tem coisa velha que voltou à moda, ou talvez nunca tenha saído. Tapioqueira ou cuscuzeira, por exemplo. Ultimamente o povo de Goiânia estão fazendo regime, né? Aí usa cuscuz e tapioca. É os pratos, no momento, que estão sendo mais vendidos. Essa aqui é a mini, que ele fala que é a fome zero. Aí tem esse outro modelinho aqui, que é a peitinho de moça. Parece brinquedo de criança. Não, mas aí é cuscuzeira mesmo. Pequenininho é de inox, você vê. É uma que está sendo procurada bastante, porque ela faz uma poção só, né? Aí tem essas outras, que são os modelos tradicionais. Não é preciso andar muito para dar de cara com uma das marcas do mercado campineiro. Fumo de rolo. E esses fumbos aqui, eles vêm de onde? Então, tem aqui o fumo de Piracanjuba, Nova Veneza. Tem o Alagoa, que é de Arapiraca. Trabalho com fumo mineiro, vem de Minas. Tem o Capoeirinha, o famoso fumo Capoeirinha, que é o mineiro também. É o mais procurado. Eu fico com ela reservada. Depois deixo aqui em cima, que o pessoal vai vir fazer um cigarrinho aqui, me trau uma torinha dessa aqui, é 10 pau. Aí eu vou para a roça. Ah, é guardado como relíquia lá dentro. É que é relíquia. Então, esse fica separado. Tem muita venda ainda de fumo de rolo? Vende bastante, vende bastante. Tem muita procura. Ainda mais agora, a juventude, agora partiu mais para o palheiro, que é feito à base de fumo de rolo, né? Então, a procura hoje se torna bastante. A tabacaria também tem uma espécie de primo rico do cigarro de palha, o cachimbo. Talvez até mais antigo do que o primo pobre. Cachimbo daqui, ô Magno, eu compro esse cachimbo em São Paulo, né? É o cachimbo industrial? Industrial, já. Isso. Mas existe... Será que é feito no Brasil mesmo? Sim, sim, é feito no Brasil. Mas existe os cachimbo mais tradicionais, que os caboclo usam, feito só da própria madeira. Eu trabalho com eles, só que eu estou em falta, entendeu? Eu tenho pedido para chegar. Os indígenas também têm muitos. O cachimbo indígena. Então, é feito da própria madeira, é feito praticamente de um toco. Pega a madeira rústica, faz o fornilho e põe um cabo de madeira mesmo. A banca ao lado se dedica à cutelaria, arte com objetos cortantes. E vai de canivete a facão. E raridades como esta, bainha e faca trabalhadas com extremo capricho. Eu estou fabricando dela, só um alemão. É só coisa assim, nesse sentido, só coisa boa. É, com esse requinte, né? Porque é muito requintado. Tem outras de menor, faquinha para cozinhar, isso tem, mas tudo é, olha aqui, faca de merda. Nossa! Que bonito, hein? O Remy ainda vende outro produto que parecia condenado ao desaparecimento. O rapé. Inclusive um feito por indígenas. Vem lá do Acre. Vem do Acre isso aí? É. Nessa distância? É. Ah, é muito diferente do outro rapé? É, muito forte. É muito forte? Eu nunca cheirei não, mas já teve gente aqui que chega e ele enfia o dedo lá e ele sai daqui todo. Você entra no banquinho lá e espera de uma melhorada para levantar. Olha essa relíquia aqui, chuveiro de balde. A pessoa esquentava a água, botava a água lá dentro e abria o chuveiro aqui. Tinha que ser um banho muito rápido porque esse balde aqui não cabe mais do que 20 litros. Eles vêm aqui e querem o chuveiro de balde. Aí a gente procura, para que vocês querem o chuveiro de balde? Para a gente levar para pescar. Torrador de café, ó. Antigo, ó. Lembra da nossa vozinha. Ana Maria tem apenas 7 anos no mercado. Mas antes ralou 25 anos na feira livre. A experiência fez dela uma das mais bem-sucedidas no mercado. Torrava café, o café era mais gostoso. Dá para ganhar dinheiro, criar a família? É, ganhar dinheiro assim não, né? Porque hoje em dia não está dando muito. Mas dá para sobreviver. Em geral, os comerciantes criam os filhos com a renda da banca. Mas eles batem asas e vão para longe quando estão adultos. São raros os que mantêm a saga dos pais. Valéria é uma dessas exerções. Ela segue o caminho da mãe. Eu amo. É o que eu sei fazer. É o meu dom, vender. E eu faço o melhor. Eu gosto de trabalhar com o público. Eu gosto de ter esse contato com o público, de falar, de conversar, trocar experiência também, né? Eu acho interessante. A banca da Valéria e da mãe tem mais algumas dessas raridades que resistem ao tempo e às novidades. Gente, eu usei demais pinico. Mas ainda vende? Vende muito. Pô, faz sabonete, vela, no pinico. Eles procuram muito para sabonete, para vela. Ah, como decoração. Sim, para fazer. Fazer sabonete, vela. Fazer a matéria aqui dentro, a matéria-prima do sabonete, da vela. Ah, como se fosse uma panela. Sim, sim. É interessante, né? Por isso que nunca saiu de moda. Lamparina, não é possível que alguém ainda use isso aqui. Abastecida com querosene aqui embaixo e o pavio aqui em cima. Isso dava uma fumaceira danada. Quem será que ainda usa isso? Lamparina é bem usado, que eles fazem para fazer festa, assim, típica do Nordeste. Aí eles levam a lamparina. É mais um enfeite agora, então? Enfeite, é mais enfeite. Quase não usa mais lamparina, é enfeite. Só fixar e rodar, ó. A Valéria ainda mostra um descascador de laranja. Antigamente, quem vendia laranja na rua usava uma maquininha dessas. Era tão comum quanto o picoleseiro. O picoleseiro ficou e o laranjeiro sumiu. O Chico veio do interior do Ceará. Fincou banca vendendo botina rancheira no mercado de Campinas. E nunca mais saiu. Quanto tempo aqui no mercado? 40 anos. 40 anos. Te dá uma boa ou uma má sensação o fato de estar 40 anos aqui? É boa a sensação. Você tem um bom ciclo de amizade. Então, os colegas vão... Mal vendo. Vai perdendo os colegas com o tempo. Sempre vendendo calçado? Só calçado. Só calçado? Só. Vende bem? Parece que o calçado é meio que da identidade do mercado também, né? Sempre teve. O mercado... Calçado é somente botina, a identidade do mercado. Qualquer visita ao mercado começa ou termina na pastelaria do Inácio. Eu cheguei aqui em 78, 23 anos. E assim, levantava 4 horas da manhã. E a Campinas era... Aqui era assim um movimento, assim que é astronômico. Que a pessoa não tem nem noção, assim... Quando você vê uma filmagem daquela da Serra Pelada, era o que era esse movimento de Campinas. A lanchonete vende 30 tipos de salgados diferentes. Só o pastel tem 25 variedades. E quando o dragão joga, a banca arrebenta. Eles passam aqui pra comprar o ingresso, né? Quando vai comprar o ingresso. E depois, quando vai pro jogo. Se o jogo for à tarde, por exemplo, né? Antes, eles passam antes e vai. Compra salgado, né? E leva pro jogo. Boa tiga também, né? Eu gosto do trem bom. A gente anda longe pra comer um salgado bom. O mercado de Campinas nasceu pra atender a vizinhança. Do tempo em que o bairro era o maior de Goiânia, com cerca de 150 mil habitantes. Hoje, as ruas de Campinas estão tomadas de comércio. Restaram pouquíssimos moradores nas velhas casas. E o freguês agora vem de longe. Até de outras cidades. Este casal é de Pirinópolis. Nós estamos levando, sim, algumas coisas antigas e novas, né? Acrílico, pra montar as guloseimas da sorveteria. As quinquilharias do passado alimentam o mercado de Campinas, há quase 70 anos. É pouco provável que mercadorias como Pinico, Lamparina e Chuveiro de Balde, aguentem mais sete décadas. Mas o mercado, sim. Até como símbolo, uma marca histórica do bairro e da capital. E seria curioso se resistisse também com Pinicos, Lamparinas e Chuveiros de Balde. O mercado municipal de Campinas... É só Goiás que tem. Cuidado. Cuidado. Tchau.